E aí, gente, numa boa, eu vou parafrasear, quer dizer a mesma coisa, né, que Valdomiro falava, eu odeio Omeyer, tá? Enfim, se alguém me procurar, estarei os meus aposentos. Ed, volta, ô, ô, mas voltando aqui, que aposento, dá uma olhadinha em sua volta, tá vendo a desordem? Você vai ter que ajudar a organizar isso aqui, minha filha, olha, olha. Nada disso, eu ainda estou em choque. Não viu minha cara de choque, não? Não. Tá em choque por quê? Larga de ser descarada, quando a polícia chegou lá, tu não tava nem em casa. Ah, porque eu tava num date maravilhoso, com um gatinho do Leblon, restaurante Chiquerno, mas acabou que... É o quê? É o quê, Jéssica? É o quê, Jéssica? É o quê, Jéssica? Ai, gente, acabou que no final o cartão do garoto não passou. E aí, Jéssica? Aí, cara, a gente teve que lavar a louça inteira do restaurante, só que o garoto, ele tinha alergia a detergente. Uma coisa, uma doença de ricos, vocês nunca vão saber o que é isso. Da glote dele. Que choque. Acabei nem pegando o garoto, enfim. Tô falando, os homens do Meta é muito mais pegada que os homens da Zona Sul. Não, aí cheguei cheia de fogo no prédio, né, voltei, aí o porteiro falou assim, ai, tem um cara te esperando. Falei, pronto, vou gastar meu fogo agora com esse rapaz. Cheguei lá, era um policial, gato, mas me deu um toco e ainda me proibiu de entrar em casa, garoto. Pelo amor, você não conseguiu pegar nada seu, né, minha filha? Ai, peguei só umas coisinhas básicas, assim, né, peguei o celular, o ring light, o carregador e... peguei uma maquiagem também, né. Vai que eu sou filmada na hora do... entrando no camurão, assim, pelo menos apareça o gato na RJTV. Você acha que se o RJTV for lá, eles vão querer filmar a tua cara? Eles vão botar aquela tarjinha preta assim, ó, que vem do corpo todo. Comadio, sabe de quem eu tô sentindo falta? Hã? De jabulone. Mas, ó, se eu contar até seis, daqui a pouco jabulone chega. Tá taxando isso? Eu tô, ó. Conta. Um, seis, três. Chego mais. I'm gonna run the time. 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 de Mayer pra Miami, Miami pro Leblon e agora aqui de novo, tudo isso numa vida só. Isso é ruína pra três encarnações, gente. Olha, desculpa, a ruína foi a senhora sendo expulsa do Leblon arrastada pela orca. Eu me agimei na airfryer, tá, e me acorrentei ao fogão como forma de protesto. Gente, Perdinando presente. Saiu até no Globo.com, sabia? Morador do Leblon é despejado e arrastado a eletrodoméstico gritando, eu sou proprieté, eu sou proprieté. Pelo menos eu saí no Globo.com, né, meu amor? E você, saiu? Não. Saiu foi de fininho pela porta de trás, né, fugindo da polícia. Melhor sair de fininho do que sair amarrado numa maca que nem você. Ah, gente, mas eu levei assim um sossega-leão de um policial gostoso. Já cheguei como na delegacia? Desmaiada. Gente, cadê o Alejandro, hein? Que ficou de cuidar da pensão, a pensão tá pior do que quando a gente morava aqui. Quando a polícia viu ele, mandou ele direto pra delegacia. Ah, coitado! Gente, será que foi emigração? Não, foi confundida com o Pablo Escobar, acredita? Mas eu achei até bom pra ele repensar essa história do bigode. E Valdomiro, falou alguma coisa? Nada, gente, achei esquisitíssimo. Aliás, ó, se eu tivesse me apegado àquela procuração dele que ele me deu ano passado, eu estaria, ó, de tornozeleira eletrônica aqui agora. Ó, você achou que tu ia ser laranja de Valdomiro? Tu não foi a laranja, tu foi a bagaça. Ai, gente, olha, a bagaça tô eu mesma, entendeu? Perdi meu closet todo, ficou tudo... Ah, mas tem uma coisa que você não perdeu, Jéssica. O quê? A sua cara de babaca, tá? Não vem diminuir minha tristeza, tá? Deixa meu closet em paz. Parou! Parou a Duargala e a Garnizé, parou! Eu, hein? Se for olhar pra cara de uma, tá com a cara de miliguida. Se for olhar pra cara do outro, tá com cara de falida. Ah, cala a boca! Cala a boca, garota! Cala a boca! Eu, hein? Jovem! Quem é? Parou! A gente perdeu um apartamento, mas aqui, ó, temos a nossa pensão maravilhosa. Eu superei essa coisa de Meyer, Leblon, entendeu? Até porque tá super na moda, eu sabia? A pessoa largar a Zona Sul e ir morar numa casa, num lugar mais arejado. Arejada tá sua mente, né, Jéssica? Que vai bem essa super positiva. Por favor, né? Me poupe! Essa parada de ostentar, dessa coisa opulenta, tá cafona, entendeu? Ninguém mais quer aquele banheiro de mármore, aquela jacuzzi, é... Aquela vista aos 360 graus. Gente, eu nunca queria voltar. Ó, poivinha, eu vou falar um negócio pra tu. Você pode até voltar, volta sim. Mas quando tu chegar lá, tu vai direto pro Talavela Bruto. Presídio feminino. Eu vou procurar quem me entende, tá? Eu vou falar com quem? Com os meus fãs, meus seguimores. Gente, olha lá. Volta! Gente! Tá sem internet? Agora que a Chihuahua vai surtar, gente. Que ela é louca da internet, né? Ela fica com filtro na cara o dia inteiro. Hilária. Agora deixa eu ir, agora é minha vez de sair, tá? Beijos pra vocês, gente. Vou tomar um banho pra me recompor. Dá licença. Volta! Volta! Falar uma coisinha aqui pra vocês. Não temos internet e nem banho quente. Quê? Que horror, gente! Que horror! Voltamos à idade das pedras, das trevas. O que que é isso? Vou ter que bater uma pedra na outra agora pra conseguir fogo? Vou ter que baixar a Rodrigo Hilbert aqui agora e construir um fogão do zero, viado! O que que nós vai fazer? Nós vai se juntar, se unir todo mundo aqui e vamos arrumar as coisas. Bora, comadio! Bora! Vou botar logo esses pinguins ali em cima. Vou botar os pinguins lá! Ai, pinguim não! Pelo amor de Deus, pinguim não, gente! Ignora! Nisso o Valdomiro tinha razão. A decoração dessa pensão é o ó! Ó como é que dá uma vida! O que que tem, meu pinguim? O que que tem? Olha pra cara dele. Não parece que ele tá dizendo assim pra gente vocês nunca mais vão sair daqui. Vai escutando o pinguim falar, chama Samu! Aliás, se não chamar o Samu, eu vou pegar esses pinguins e vou quebrar tudo! Vou mandar tudo pro Palunó! Que isso? Que isso?